Então galera, nesse vídeo quero trazer mais uma dica de trade galera E vou explicar pra vocês como fazer essa dica e ensinar quando e como vender esses itens que vou mostrar pra vocês fazer a trade Então galera, presta bem atenção no vídeo, o vídeo vai ser bem explicado galera pra você ficar atento E fazer essa dica de vez em quando porque vai dar muito sorte, beleza? Então quero ensinar vocês aqui passo a passo agora como fazer essa trade Primeiramente galera, você vai ter que comprar jogadores galera, jogadores, é isso aí Você precisa de jogadores pra você fazer o que eu vou fazer aqui galera Galera, eu já falei no último vídeo de dica de trade que eu falei pra vocês aqui sobre essa dica também Você vem aqui galera, é, em pesquisar, tipo, botar ouro, certinho Vem aqui e coloca o lance atual, mil coins, e bota pesquisar galera Aí eu falei pra vocês aquele segredinho de você comprar os itens lá, conseguir levar no lance Na parte da noite, como você pode ver aqui, esse outro aqui tá com duas horas e quatro minutos Eu vou esperar quase quando estiver acabando assim, a hora assim Tipo, faltando um minuto, pouquinho, eu vou lá, eu volto aqui no carinho e fico cuidando Não vou dar lance nenhum aqui agora, não dá lance Dá lance quando o jogador estiver inspirando nos seus últimos 15 segundos Quando estiver nos 15 segundos, certinho você dá o lance galera É bem fácil você conseguir levar jogadores assim Então, a minha dica de trade galera, que eu tô fazendo, essa daqui é o seguinte É, eu tô trocando jogadores lá em taças galera Então tá valendo muito a pena galera Como vocês podem ver aqui ó, eu tô com um monte de taça aqui vendida galera Por 4.600 aqui ó Olha, taças elite também que eu comprei É, peguei e troquei jogadores, é, taças ouros por taça elite também Então eu faço isso também galera Vale muito a pena, é uma trade bem fácil mano É um jeito de você farmar muitas coisas galera Eu tô farmando e tá dando muito certo Então, eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que vocês vai pra trocar lá galera Você junta 10 jogadores galera Vem aqui em melhorias E você vai lá, muita gente já sabe disso galera Mas eu vou falar pra eu dar uma, uma lembrada como que faz Aqui galera, você troca troféus Então, você conseguindo comprar 10 jogadores por mil coins Vai saindo cerca de mil coins Quando você troca jogadores aqui por taça galera Ele vem sempre duas taças ouros Às vezes não vem, vem elite Quando vem elite galera, é lucro absurdo galera Porque uma taça elite tá valendo acima de 20 mil coins Então imagina, você gastou 10 mil pra você comprar Pra você trocar esses jogadores em taça 10 mil É, mil coins em cada jogadores Então, você trocou 10 jogadores Saiu 10 mil coins Você ganhou uma taça elite aqui no tepec Então já é um louco absurdo galera Já cheguei a tirar duas taças elite galera Então, foi 40 mil coins em cima de 10 que eu investi Então, essa trade aqui galera É um jeito de você farmar muitas coins Eu tô farmando coins e está dando muito certo Eu queria repassar aqui pra vocês galera Pra vocês verem que dá certo Ela dá mais certo ainda galera Você vender as taças quando tem esse evento aqui chamado domínio galera Porque quando tem esse evento aqui chamado domínio Muita gente galera, precisa também das taças ouros Porque vem muito itens repetido galera Muito itens repetido O que faz? Quando vem ter repetido, tem que trocar Então, tem que ter duas tokens do domínio E mais uma taça ouro galera Então, você junta todas as taças que você puder galera Quando vem aquele evento domínio ali Que tem ali agora Por isso que eu vendi todas as minhas taças galera Porque tem esse evento domínio aqui agora Valoriza demais as taças galera Então, é uma boa hora pra você vender as taças que vai estar bem valorizadas Quando tem esse evento domínio, beleza? Então galera, essa foi a dica de trade que eu tô passando pra vocês galera Uma boa dica de trade galera Se você souber fazer Prestar bem atenção no vídeo Você vai conseguir galera Eu consigo Tenta comprar jogadores na parte da noite galera Que vale muito a pena Eu faço isso na parte da madrugada A noitezinha assim, a tarde E sempre dá o lance nos 15 segundos Essa é a forma de você conseguir lucrar Dando o lance nos 15 segundos Então se vocês quiserem fazer galera Eu aconselho É uma boa dica de trade Então espero que vocês tenham gostado galera Se gostou, deixa o gostei Compartilha o vídeo Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.